Olá, meus caros! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto bem interessante, que é como é que você faz para incluir o percentual que você paga na sua empresa de simples no teu preço de venda, no preço de venda do teu produto. Antes de eu entrar nesse assunto, quero mandar um abraço para uma pessoa, é o Sandro Chagas, ele é lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ele me escreveu um e-mail, eu vou dar uma lidinha aqui, um trechinho do e-mail que ele escreveu, porque eu achei muito interessante a pergunta dele, muito adequada. Então ele põe lá, apresado Vicente, por favor, como calcular um markup linear se o tributo do Simples Nacional tem uma tabela variável sobre o faturamento? Começa com 4% e vai aumentando conforme o faturamento vai sendo acumulado. É verdade, você tem toda razão, Sandro. Aliás, até te escrevi dizendo, achei sua pergunta estranha e pertinente. Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado por assistir os vídeos também. Vamos responder a pergunta. Antes de responder a pergunta, vou tomar mais um minutinho seu aqui, eu vou fazer uma divulgaçãozinha. Olha só, eu tenho recebido muitos e-mails de estudantes, gente que faz contabilidade também, mas além de contabilidade, pessoal de curso de administração, curso de direito, gente de comércio exterior, pessoal da faculdade de economia, um monte de cursos aí, até outro dia me inscreveu uma aluna de um curso de filosofia, achei muito bacana, ela também assistiu os vídeos lá. Então dá para perceber que tem bastante estudante assistindo os nossos vídeos, o que é muito legal. Eu estou muito feliz disso e acho que tem muita coisa que a gente, de fato, talvez esteja ajudando vocês aí, fico feliz. É muito bom poder trocar experiências e compartilhar conhecimento. Você vê agora mesmo, por exemplo, o Sandro me fez uma pergunta muito legal, isso dá oportunidade da gente debater um pouquinho. Deixa eu te dizer, se você é estudante de alguma faculdade, conversa lá com a sua faculdade, fala com o coordenador, com a direção da faculdade e tal. Eu tenho aceitado com bastante frequência para fazer palestras em faculdades, nem cobro para isso, quando é em faculdade eu não cobro nada, vou lá, faço as palestras com o maior prazer. Fala com o pessoal da coordenação aí, se você achar interessante, eles gostarem, pede para entrar em contato com a gente, a gente organiza as nossas agendas e eu vou com o maior prazer fazer uma palestra sobre algum tema que possa ser do seu interesse nesse universo de contabilidade. Para falar com a gente, você pode escrever para contato arroba sevilha.com.br. Então escreve aí. Vamos lá, Sandro, qual é a mesma então a sua questão? Como é que eu faço para, vou ler de novo aqui, como calculo o markup linear se o atributo do Simples Nacional tem uma tabela variável? Bom, vamos fazer aqui uma preparação do terreno antes da gente semear essa coisa. Olha só, vocês sabem disso, o Simples tem várias tabelas, são cinco tabelas diferentes, pelo menos cinco, né? Aí tem desmembramentos a partir destas cincos. E como o próprio Sandro disse aqui, todas essas tabelas começam com um percentual pequeno, ele está usando aqui o exemplo de uma tabela que começa com 4% e vão crescendo. Para você ter uma ideia, o percentual máximo das tabelas do Simples chega a 22%. Então a gente tem entre 4% e 22% um montão. Bom, vamos pensar o seguinte, você aí na sua empresa presta um serviço ou vende um produto ou uma mercadoria, não importa, mas você tem lá uma operação comercial qualquer que você realiza para a qual você conhece todos os custos. Então você vende este controle remoto aqui, muito bem, você vende este controle remoto. Você sabe o quanto você pagou, você sabe o quanto é que custou os insumos que estão aqui, a mão de obra que você aplicou. Então você conhece tudo isso e descobre que, bom, o custo deste controle remoto para a minha empresa é de 10 reais, vamos imaginar que seja isso. Muito bem, eu quero ganhar 30% em cima disso, vamos imaginar que seja esse o percentual, eu vou cobrar 13 reais. Essa conta seria muito fácil se você não tivesse um fator a mais que adicionar, que é o fator do imposto, porque além do custo de produção ou de custo de compra, você tem a tua margem de lucro e além da tua margem de lucro, você tem que cobrar os impostos, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, IPI, ISS, se for uma prestação de serviço, enfim, um monte de impostos aí. Nós temos na videoteca, dá uma procuradinha aí, pesquisa assim, como incluir, porque a gente tem lá como incluir o PIS no preço de venda ou no preço dos serviços, como incluir o COFINS, como incluir o Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, IPI, tudo isso a gente tem explicações. Nós não temos um, e acho que o Sandro percebeu isso, nós não temos um como incluir o SIMPLES no preço de venda ou no preço dos serviços, não fizemos esse vídeo até hoje. Por que a gente não fez? Porque a tabela é complicada e tal? Não, não é isso não. Olha só, qual é a sugestão que eu vou fazer para você. O SIMPLES, para a tua empresa, para qualquer empresa optante do SIMPLES, ele deveria ser uma condição especial. Então, nenhuma empresa deveria, em teoria, permanecer no SIMPLES durante toda a sua vida. Você abre a sua empresa, por que é oferecida essa condição diferenciada? Porque a sua empresa é pequena, ela não tem condições de competir nas mesmas regras que outros competidores que já estão estabelecidos, então você tem uma tributação diferenciada. Mas um dia, pode ser em dois anos ou pode ser em dez anos, mas um dia você vai sair do SIMPLES, ou porque você excedeu o limite de faturamento, ou porque alguma outra condição aconteceu na tua empresa para que você seja excluído do SIMPLES. Então, qual é o processo básico em relação a essa questão? É que ao invés de você calcular o teu preço de venda, embutindo no preço de venda os percentuais do SIMPLES, que como o próprio Sandro disse aqui, isso seria uma missão impossível, porque cada mês esse percentual pode mudar em relação ao faturamento anterior acumulado, então você nunca tem um percentual repetido, você não tem um percentual fixo para o SIMPLES, até mesmo o MIX, como são tabelas diferentes, quando você vende produtos e serviços na mesma empresa, se num mês você vendeu mais serviço, menos produto, o percentual do SIMPLES sobre o faturamento total será um. Se no outro mês você vendeu mais produtos e teve menos receita de serviço, a composição do MIX aqui vai fazer com que o percentual sobre a receita total seja outro. Então você nunca vai conseguir acompanhar este percentual. Qual é a sugestão que eu faço? Que você calcule teu preço de venda, embutindo no preço de venda, o percentual do lucro presumido e não o percentual do SIMPLES, porque saindo do SIMPLES a tendência é que você vá para o lucro presumido. Aí o Sandro, que foi quem nos escreveu aqui, caiu da cadeira, já se levantou e está dizendo, mas que absurdo, porque se eu vou pagar 4%, por exemplo, no comecinho da tabela, se eu vou pagar 4% de SIMPLES, como é que eu vou botar no meu preço de venda o percentual relativo ao lucro presumido que é maior do que esses 4%? É exatamente essa a proposta, viu Sandro? O objetivo do SIMPLES é permitir que você cobre do teu cliente o imposto que você deveria cobrar, não sendo o SIMPLES, mas pague para o governo um pouco menos, pague para o governo 4% apenas. Um pouquinho do dinheiro do imposto, que deveria ser imposto, vai sobrar na tua empresa, vai ficar lá no teu fluxo de caixa. E é com este dinheiro, que você deveria ter pago de imposto, mas por enquanto não está pagando, que você deveria financiar o crescimento da sua empresa. Então, este dinheiro não é lucro, você não pode contar com ele e dizer quer saber, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar um iate para mim. Não pode fazer isso não. Este dinheiro de imposto que você deixou de repassar para o governo, deveria ser utilizado em mais maquinário, em mais pessoal, em mais especialização, em melhorias para a tua empresa, para que ela cresça e saia do SIMPLES num momento qualquer. Quando a tua empresa sai do SIMPLES, e eu já vivi isso aqui com alguns clientes nossos, então é interessante fazer essa recomendação, quando a tua empresa sai do SIMPLES, você tem outro impacto. Imagina o seguinte, você vende o teu produto, vamos voltar aqui para esse controle, então você vende o teu produto, há 3 anos você vende no mercado esse produto, digamos, por R$ 20,00 cada unidade desse produto. Preço que já inclui o imposto, preço que já inclui a sua margem de ganho e preço que já inclui o custo de produção ou o custo de compra desse controle. Então, o teu preço sempre foi R$ 20,00. Um belo dia, você sai do SIMPLES, vai para o lucro presumido e por conta de um impacto novo de preço, você precisa passar a cobrar R$ 22,00. O mercado rejeita o teu produto, porque você já fez uma história de vender a R$ 20,00, você vai ter dificuldade de repassar. E não adianta, ninguém quer saber, mas eu saí do SIMPLES e tal, você vai sofrer para repassar. Então, minha sugestão como estratégia, na hora de montar preço de venda, use os percentuais do lucro presumido, não use o percentual do SIMPLES, veja qual é a economia de imposto que o SIMPLES te traz e aplique esta economia de imposto no crescimento da sua empresa, tá bom? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade.